Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2013 galera Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster, foda-la, acho que o inscrito já vem de voadora no like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha, dá aquele gostei, curte nossa página no Face, se inscreve no canal E vamos aqui galera para o segundo jogo da revanche do duelo dos inscritos galera Isso mesmo, a gente começou a semana passada a revanche do duelo dos inscritos como eu prometi pra vocês E assim quando acabar a revanche do duelo dos inscritos galera, eu vou começar a segunda temporada do duelo dos inscritos, beleza? Então vamos aqui galera para o segundo time, esse aqui galera é o time do... Não usem drogas, JV Jones, não usem drogas, crianças, JV Jones adverte, o nome dele é Pedro e o nome desse time aqui é o Reino E ele perdeu no primeiro jogo galera, isso mesmo, ele perdeu no primeiro jogo Então vamos mostrar aqui pra vocês, só lembrando o... O link da playlist galera, com todos os jogos do duelo dos inscritos, tá na descrição do vídeo Como download pra baixar esse jogo também, pra baixar o emulador, pra baixar um monte de coisa, tá tudo na descrição do vídeo aí, dá uma olhadinha Se vocês não viram o primeiro jogo aqui galera, dá uma olhadinha aí na descrição aí, beleza? Então vamos lá, ele tem o Endo no gol, ele tem o Kazemaru, ele tem a Kinako, ele tem o Kabayama E no meio de campo ele tem o Aflodi, ele tem o Fubuki, ele tem o Sakuma e o Tema No ataque ele tem o Hakuryu, ele tem o Yuchi Tsurugi, o irmão do Tsurugi e o Saru, beleza? Esse aqui é o meu time, é o time que eu vou jogar Esse aqui é o time que eu vou jogar agora, beleza? E vamos ver contra quem que eu vou jogar galera, vamos lá Vamos jogar aqui galera, contra o time do inscrito Contra o time do inscrito Haknet galera, e o nome desse time aqui é Clã do Destino E ele ganhou galera, no primeiro jogo ele ganhou, então vamos apresentar o time pra ele aqui Ele tem o Shinsuke no gol, ele tem o Kariya, ele tem o Kirino, ele tem a Kinako, ele tem o Shindo Ele tem aqui o Endokano, né? E ele tem aqui o Fei, ele tem o Tema E no ataque ele tem Tsurugi, Saru e o fodão do Zanaki, beleza galera? Então vamos a isso, para o jogo Não esqueça de deixar o like aí pra fortalecer, deixa nos comentários que vocês acharam também Sem mais delongas, já vamos pra partida Só lembrando galera, que o time que eu tô jogando agora, ele perdeu o primeiro jogo E se caso a gente ganhe, nenhum dos times consegue se classificar, beleza? Porque tem que ter, para se classificar para a semifinal tem que ter dois times, beleza? O time tem que ganhar os dois jogos, então vamos lá Beleza, vamos começar a partida aqui Toca a Akuryu Boa, boa Já vamos fazer a bola rolando aqui, irmão Eita, ferrou Vai Kinako, já dá no meio Aqui é nóis, irmão, aqui é nóis Aqui não tem boi não Ih, já apertei, já dei, já dei, ruim demais Ih, já vem, já veio o Zanaki aí Por causa que o seu Mixed Trance E lá vem Desculpa aí, né mano, o grande Zanaki Ih, lá vem o Feio agora Nossa, agora vai virar festa, mano Agora é uma festa de Mixed Trance, velho Boa, já vamos aqui com a Frode Ai, sai de perto Ai, 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 ai Passamos, passamos Sai, 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 sai Ai, tá todo mundo atrás Boa Vou tentar aqui na cara dele, velho Boa, moleque Vamos de queda celestial Queda celestial Boa, moleque E o Shisky vai Goores Superamos a defesa do Shisky 1x0 Para o novo reino do Não usem droga crianças O inscrito Pedro O inscrito Pedro Contra 0 Seria cobra game responde E seria assim Vamos ver primeiro esse lance Profissão da morte Profissão da morte contra Mixed Transfer Contra a glorificação da grande nação Contra a glorificação da grande nação Defende o Shisky no gol Essa técnica dele é muito forte É muito OP, mano Na boa Vai tema Vai tema Não deixa da NAC passar, não Então, galera Como eu tava falando O nome do quadro É... Cobra Cobra Games Responde, galera E seria assim, galera Eita, vai, Saro E seria assim Vocês me mandariam Várias perguntas, galera Sobre tudo Tipo Sobre o canal Sobre vídeos Sobre alguma coisa Que vocês queiram perguntar de mim Sobre o que eu gosto de fazer Sobre O que eu quero trazer Futuramente pro canal E lá vem ele com Coelho Saltitante Lá vem o Coelho Saltitante Tá muito longe, velho Eu vou usar level 2 Só pra, né Só pra garantir Tá longe Eu poderia usar level 1 Mas eu vou usar nosso Punho da Justiça Então, galera A série seria assim Vocês me mandariam Vários tipos de perguntas, galera De tudo que vocês querem saber Tipo Sobre mim Sobre O canal Sobre o que eu gosto de fazer Nas horas vagas Sobre o que eu gosto de jogar Sobre o que eu quero Que eu pretendo trazer pro canal Ideias também Vocês poderiam me dar ideias Pra trazer quadros novos pro canal Esse tipo de coisa Eu vou escolher as 10 melhores, galera Ih, sai de perto dela Eu vou escolher as 10 melhores perguntas, galera E vou trazer um vídeo aqui Um vlog Respondendo as 10 melhores perguntas Pra vocês Fazer um vídeo Aí não sei se eu traga Se eu vou trazer de 10 e 10 dias De 15 e 15 dias Ou de a cada semana Um vídeo Respondendo essas perguntas Pra vocês Aí eu vou Aí eu vou decidir depois Caso vocês queiram Que eu traga esse quadro novo Entendeu Se vocês quiserem Eu trago Deixa aí nos comentários Se vocês querem Que eu traga esse quadro novo Ou não, galera Beleza Eita, sai de perto deles Vai, vai, Saro Vai, Saro Vai, Saro Ai, eu saí com o bala e tudo Acho que eu gritei Aí no microfone Desculpa aí, galera Fiquei bravo Boa Sakuma Ih, a Karina vai ganhar Certeza Então Deixa aí nos comentários Se vocês querem Que eu traga Essa Esse quadro novo Aí pra vocês Ou não É como eu falei Vocês mandam Qualquer tipo de pergunta Eu faço um vlog Respondendo E eu escolho Os 10 melhores As 10 melhores perguntas E trago aqui pro canal Por exemplo Escrito tal Perguntou tal coisa Aí eu vou e respondo Escrito tal Perguntou tal coisa Eu vou e respondo Beleza Então eu acho que seria legal Uma interação melhor Que eu teria com vocês Mas isso aí fica a critério De vocês Se vocês querem Ou não Beleza Ai Dá no meio Deu ruim Deu ruim Vai Kabehama Dá no meio Boa moleque O Kabehama Veio causando ali Agora Ai Deu ruim Deu ruim Ai Ferrou Você não vai chutar Não, irmão Ai Ele chutou Ferrou, velho Ferrou, galera Lá vem o chute Dos Arnak Meu Deus do céu Grande Máximo E eu vou usar Nossa Level 3 Que eu nem lembro Qual técnica Que eu coloquei Pra ele Velho Ah Gol do Rodo Vi Vi Gol 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 Do clã do destino Do escrito Racknet Um a um Contra o novo Reino Do não usem drogas Crianças Do escrito Pedro Boa Um a um Velho Essa técnica Dos Arnak É muito É muito apelona Né, mano Ela é muito forte Então, galera Deixa aí nos comentários Beleza O que vocês acham Dessa Dessa ideia Que eu tive Beleza Seria uma forma Maior Gote pinguim Um Pinguins imperiais Um Porque seria Uma forma Uma forma a mais De eu estar interagindo Mais com vocês Né Então, beleza Deixa aí nos comentários Beleza, galera E, galera Peço que vocês Olhem também Aí, galera É o último vídeo O primeiro vídeo Da revanche Do duelo dos inscritos Porque eu Eu tava vendo, galera O YouTube não mandou Pra quase inscritos Nenhum, galera Então isso é muito ruim Porque quase nenhum Dos meus inscritos Conseguiu ver, galera Conseguiu ver esse vídeo Tá com uma visualização Muito baixa, galera Porque o YouTube Porque o YouTube Não enviou Pra todo mundo Então eu peço Por favor Que vocês Dêem uma olhada Pra dar aquela força Também Beleza, galera Vamos chutar Vamos chutar Com o tema E aí, Shisuke E lá vem de novo Glorificação da grande nação E... Mano, ele defende tudo, velho Caramba Ele defende tudo, parça Dá no meio Dozanaki E eu vou de novo Ai, ai, deu ruim Eu ia Eu ia Eu ia Dá no meio Não, 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 não Vai dar Boa, Fubuki É claro que o Zanaki Vai ganhar, né O Zanaki é infinitamente Mais forte que o Fubuki, velho Meu Deus do céu Não tem nem comparação Boa Tá no meio Ah, ela vem E ela vem novamente Com o Coelho Saltitante Vou usar level 2 aqui Vou usar o nosso Punho da Justiça Com o Endo Punho da Justiça Nossa, mano Ele superou o nosso Punho da Justiça, velho Que mentira, mano Goore do Clã do Destino Do Racknet Só lembrando que esse Clã do Destino Se ele ganhar hoje, galera Ele vai pra semifinal Porque ele ganhou o primeiro jogo 2x1, velho 2x1 Vai ficar assim, não, irmão A gente tem o Saro aqui, parceiro Gente, tem o Saro, mano Na cara do Shinsuke, velho Na cara Quero ver ele defender essa Quero ver ele defender essa, irmão Quero só ver ele defender essa Boa, boa, boa E aí, Shinsuke Qual é que vai ser, irmão? Ih Eita Defendeu, mano Que mentira, velho Ah, não, galera Isso é mentira Como que ele defendeu essa técnica minha, parça Dá no meio Ih, lá vem Ferrou, galera Dessa vez eu não vou arriscar, não Já tomei um gol daquele dele, né, mano Imagina eu tomar outro aqui, velho Aí vai dar muito ruim Gol do Randovi Boa, defender uma espada da morte Ah, velho Porra, só pra me atrapalhar, mano Mixed Transfer Problema do Mixed Transfer, velho Você tá aí carregando o chute Os caras usam o Mixed Transfer, mano Corta, velho Corta nosso chute, mano Mó mentira isso daí Vamos chutar aqui com o Yutsu Ruge Pendragon E vamos com o Propersão da Morte E aí, Shisky Qual que vai ser, irmão? Mano, mano Ele vai defender, velho Eu tô pressentindo que ele vai defender essa bagaça, mano Falei? Que droga, velho Você não vai passar daqui, não Sindo Boa Ah, velho O Kirin não é muito apelão, mano Muito apelão, velho 2x1, mano O jogo tá tenso aqui, velho Tá tenso a bagaça, mano Mano, o Shisky não ganha muita apelança, velho Na boa Ai, ai, vai, vai, vai Rouba, 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 rouba Que dá Boa, Tema Boa, Tema É nosso que tá, irmão Porra, Kurio Vamos, carrega seu chute, parceiro Ai, velho Perdei errado essa bagaça, mano Não, não vai chutar não, Saro É, mas vai passar, né Chuta ele não vai mesmo Mas vai passar Essa técnica dele é muito da hora também, velho Maquinaco Nossa, mentira Não foi falta, velho Tenho quase certeza que não foi falta Ih, ferrou Majin, pega essa Mó apelança, mano Usou uma técnica dessa pra passar pela gente, mano Ignorante, né, velho Vamos lá, vamos chutar Vamos chutar Gotorinda Boa, boa, boa Vamos chutar Vamos tentar fazer pelo menos ele gastar o TP dele, velho Pra gente tentar abrir uma brecha pra fazer gol no Shisuke, mano Porque o Shisuke é muito apelão, velho Ih, lá vem a Kinaco agora Mixed Trans Ai, boa, Fubuki Na hora certa, parceiro Boa, Fubuki Na hora certa 2x1, mano O jogo tá muito tenso aqui pro nosso lado, velho Ai, quase que dava merda Ah, velho Tá de brincadeira, mano Dá no meio Ai, ferrou, velho Ferrou Hum Agora deu ruim pra gente, galera Agora deu muito ruim, velho Vamos tentar, vamos tentar Mano, acho que a nossa Gol do Rodovi não vai conseguir defender, velho Mano, nossa Gol do clã do destino do inscrito Hakenate versus o novo reino do Pedro, velho Não usei droga, crianças Mano, deu ruim Vai, carrega aí, irmão Kiosuke Boa, boa Agora carrega Ah, velho Vai tomar no banho, mano Que cara chato, parceiro Porra, mano Boa, Kinako Mostra que você também é boa no atalho Ah, velho Mano, não tem ninguém na defesa, velho Ferrou, mano Hum Propensão da morte Mano, esse time é muito apelão do Hakenate, velho Mano, meu TP tá acabando, velho Ferrou, mano Caramba, galera Vai dar muito ruim, mano Boa, defendemos Pelo menos uma, né, velho Porque tá difícil a bagaça aqui pra gente, hein, mano Ai, chuta, mano A Kinako já ia usar a técnica dela ali, velho Cê é louco, meu parceiro Que bagulho difícil, mano E aí, goleirão Qual que vai ser Shinsuke? Mano, ele vai defender Quer ver? Mano, ele defende tudo, velho Como isso, mano Como que ele defende tudo dessa forma? E acaba o primeiro tempo 3x1, galera Porra O clã do destino do Hakenate 3x1 Para O novo reino do Não use drogas, criança Escrito Escrito Pedro, velho Vamos ver se a gente tem A gente tem na reserva aqui Porque ferrou, velho Nossa, nossa A reserva também não tá muito legal, velho Ai, ai, ai Vamos mudar aqui Vamos colocar Velho, vai dar muito ruim Mano, o nosso time é titular É o time mais forte É os jogadores mais fortes Que a gente tem, velho Eu vou tirar o Sakuma, velho Não, não vou tirar o Sakuma, mano Velho, vou tirar o Afrode, mano Vou reforçar meu meio de campo Vou colocar O Fudo, velho Vou reforçar meu meio de campo Beleza É Tentar reforçar aí Dessa forma Vamos tentar fazer alguma coisa Vamos tentar colocar aqui O Hakuri O nosso O nosso Hakuri Vamos colocar ele aqui Mais pra cá Que ele tá sumido na partida, velho Vou colocar você aqui Bem Vamos colocar ele de centroavante aqui Porque ferrou, velho Ele tá sumido na partida, mano O Shisuke tá defendendo tudo, velho Tá defendendo tudo, mano Tá treta, mano Mano, tá se caminhando pro primeiro jogo Pro primeiro time que Que vai se classificar pra semifinal, velho Vamos, vamos, Hakuri É agora, Hakuri Brilha, Hakuri Ai, 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 ai Ai, eu vou, eu vou Ai, eu vou chutar Ufa, quase que não dava tempo, mano Meu Deus do céu Que treta, Joe Dragão espiral Vamos de dragão espiral Espero que nosso dragão espiral Seja o suficiente pra Superar Ah, agora vai ser Boa, boa Goooore Já começamos bem E acabamos Baixamos o TP do X Que é o mínimo, velho Boa, a gente só precisa chutar, mano Gol, gol Do novo reino Do não usem drogas crianças, velho Boa, mano A gente precisa só de mais um chute Antes que o TP dele volte, parça Só mais um, só mais um Tá no meio Tá no meio Ai, velho Lá vem o feio de novo Com o coelho saltitante Ih, velho Só tem level 1 Ferrou, mano Ferrou Vamos tomar o gol, velho Meu Deus Mão fantasma Mano Que treta, velho E é goooore 4 para o clã do destino do Racknet 2 para o novo reino Do não usem drogas Crianças, velho Velho, eu preciso de alguém Que tenha o TP cheio Para chutar Vai, filho Vai Ah, vai ter que ser level 2 mesmo Não tem TP suficiente Gol, tem pinguim 7 Vamos de pinguins Imperiais 7, velho Ih, boa Tá sem TP ainda Goooore Boa Gol, gol 3 para Novo reino do não usem drogas Crianças 4 para o clã do destino do Racknet Velho Vamos Ainda tem esperança que vai dar, velho Ainda tem esperança que vai dar Toca Vamos, tema Vamos, tema Vamos brilhar também, tema Ai, 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 ai Ai, ai, ai Vamos chutar daqui mesmo, mano Boa Ah, moleque Vamos, vamos, tema Vamos, tema Eu confio em você, tema Vai, vai, vai Mano Vai, tema Chuta, irmão E lá vem o Shisky novamente Com Boa, mano A gente vai conseguir Vai, 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 vai Goooore Boa Caramba, velho Boa, moleque 4 a 4 Que jogo emocionante Que jogo disputado, velho Meu Deus do céu, mano Que jogo é esse? Cadê minha defesa? Cadê minha defesa? Eu reforci a defesa, mas não aparece ninguém O feio tá passando por todo mundo Boa Cabeyama Vai, Cabeyama Atlantis Boa, mano Toca, poxa Porra, Kuriu Você nunca vai encher o seu TP, não, irmão Meu Deus do céu Ah, não vai não, Zanaki Não vai não Tem um Fudo aqui Ah, você vai Chutar não vai Mas vai passar pela gente Ignorantamente Olha só a ignorância dele Eita, velho Ah, não foi falta, galera Não foi, mano Não foi E o Shisuke que vai cobrar isso? Ai Não, inferno Ah, vai tomar o Shisuke que tava fora do gol, mano Como com o goleiro deles que vem cobrar falta, mano Como isso, mano Agora deu tempo do goleiro chegar, mano Tá impedido Olha lá, chegou já Chuta, mano Chuta daqui mesmo Que os cara Invocou lá O super Super Saiyajin deles, velho Lobo lendário Vamos com o nosso lobo Lobo lendário E aí Ah, tá muito longe, mano Ele vai conseguir defender de boa De boa ele vai defender essa Falei Ai, velho Tá difícil aqui, hein, Hakuryu Meu Deus do céu, mano Vai, Fudo Boa, mano Rouba a bola do Kirino, velho Boa, moleque Tá difícil, velho Tá difícil pro Hakuryu, mano Tá difícil, velho Tô tentando Vou daqui mesmo, velho Vou daqui mesmo Gol, T-Pengui 7 Vamos daqui mesmo Vamos arriscar, velho Tá sem TP, mano Boa, boa, boa Gole Passamos a frente, velho 5x4 de virada Boa, moleque Boa, moleque Velho Que jogo, mano Que jogo tenso, gol Velho Que jogo tenso Só falo isso pra vocês E o Hakuryu não tá fazendo nada Na partida inteira Daqui a pouco eu tiro esse merda, velho Eu sei que ele é bom, tal Mas, meu Deus do céu Ele tá fazendo nada, galera Vai tomar banho, mano Sai de perto do Caria, velho Sai de perto do Caria Que o Caria é chato Eu vou daqui, irmão Eu vou daqui Na cara do Shisky, velho Mano Tô cruzando os dedos aqui, velho O ideal é a gente tentar gastar O TP do Shisky ao máximo, mano Porque ele no gol é muito apelão, velho Boa, moleque Abrimos a vantagem Dois gols de diferença Seis para o novo reino Do Não Usem Drogas Crianças Quatro para o clã do destino Do Hacknet, velho Boa Só lembrando Se o placar continuar do jeito que tá Nenhum dos dois times Consegue se classificar pra Semifinais Como eu falei Pra se classificar pra semifinais O time tem que ganhar Até ganho dois jogos Beleza? Hakuryu, faz alguma coisa Hakuryu Na boa, mano Boa Nem que seja daqui, mano Ambro Dragão Espiral Vamos de dragão Espiral, mano E o Shisky tá sem TP Isso é ótimo Isso é bom demais A gente não tá dando sufoco pro Shisky, né, velho Sete a quatro, mano Boa, velho Que jogo, mano Que jogo emocionante, velho Meu Deus do céu, mano Vai, vai dar no meio Boa, nossa Derrubei dois de uma vez só Vai tema Vai tema Vai tema Ai, ai Sai de perto do fake O fake também é chato demais na defesa Agora Uh, quase que o Shindo chegava ali, velho Já ia roubar a bola da gente, irmão Ai, meu Mano, a gente não tá dando sufoco pro Shindo Pro Shisky, velho É chute atrás de chute no Shisky, mano E, ó O Kirino No metade do caminho Vai usar a técnica de defesa dele Vai diminuir a potência do nosso chute Diminuiu consideravelmente a potência Mas eu acho que o Shisky não vai conseguir defender ainda não, velho Será, mano? Será? Será? Agora Boa Quatro gols de diferença, velho Quatro gols de diferença O jogo truncado A gente não tava conseguindo fazer gol nenhum no Shisky, mano Agora abriu a porteira, velho Agora abriu a porteira, mano Só lembrando, galera Que eu criei uma playlist Pra... Pra os vídeos do... Tanto do duelo dos inscritos Quanto da revanche daqui também, tá? É só vocês darem uma olhada lá Vamos disputar a bola, Saru? Boa, Saru ganhou Muito da hora essa técnica dele, velho Paga um pau Beleza, vamos pro ataque Calma Dá no meio Ai, velho E lá vem o Karia Vá, eu preciso de... Opa, boa Ih, lá vem Lá vem Daqui mesmo E ele vai chutar dali mesmo A gente vai ver o Megaton aí Eu acho que level 2 é o suficiente, galera O que vocês acham? Vocês concordam comigo ou não, galera? Punho da justiça Boa Foi, mano Foi o suficiente, parceiro Vamos aqui, vamos Ai, ai, ai Sai daqui, tema Sai daqui, tema Ai, velho Ele tá sem TP, mano Então vamos usar técnica de passagem aqui Na cara Ai, deu ruim Ai, droga, mano A Kinako é muito chata Essa técnica dela também é muito da hora, né, velho Dá no meio Nossa, que eu ia dar no meio Ferrou, galera Ferrou, velho Vamos com o Gol do Rodovi de longe, mano O chute dela tá longe Será que a gente vai tomar esse gol, mano? Ai, caramba, velho Gol do Rodovi Boa, defendemos Agora é a nossa vez É a nossa Kinako, velho Vamos mostrar que a gente também manja do Paranauê, Kinako Vamos mostrar que a gente também manja, mano Boa, Kinako Vamos mostrar que a gente também é boa, mano E... Acho que ele vai defender essa Que gol Tô ficando até roco, velho Tanto gritar aqui, mano Acho que os vizinhos devem pensar que eu sou louco De tanto eu gritar aqui, velho Meu Deus do céu, velho Rapaz, que show de bola, velho Show, mano Show 9x4, velho Boa, mano Que jogão, velho Lá vem novamente com ele salt e touch Ele só usa isso, mano Ele tem level 3, mano Ele só usa isso Ih, emendou Agora sim Emendou com o dragão espiral do Saro, velho Agora ferrou Agora sim deu ruim, galera Hum, sem TP nenhum É, vamos tomar esse gol aí, velho Pegou Do clã do destino do Racknet Mostrando que não tá morto na partida, não, velho 9x5, mano Quatro gols de diferença Ai, Uchi Você entregou Fala a verdade Você entregou pro seu irmão a bola, né Fala a verdade Ah, velho Mano, o Saro não é o dia do Saro hoje Na boa Do Hakuryu, velho Desculpa Não é o dia do Hakuryu, mano Hakuryu não tá levando uma de boa, mano Fez um gol porque o X que tava sem TP, mano Tá impedido, é claro, né Meu parceiro Vai, Kinako Não, Barça O que você chutou, Joe? É agora É agora Ai, ai, sai, sai Ai, 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 deu ruim, deu ruim Agora Ah, velho Ele conseguiu pegar, mano Ai, como que ele conseguiu, velho Vai, Fudo Ah, moleque Ainda bem que eu reforcei meu meio de campo, mano Meu meio de campo tava muito frágil, velho Os cara tava conseguindo passar de boa pelo meu meio de campo, velho Ih, ferrou Vai, Fubuki Boa Nossa, meu meio de campo tá muito bom agora, velho Depois que o Fudo entrou, mano Deu uma melhoradinha aqui meu meio de campo, galera Na boa Agora, Yuki Agora, mano Agora, mano Vamos com o nosso Pendragon Propeção da morte Vamos com o nosso Propeção da morte Ah, agora ele tá com a armada dele, né, velho Com a armadura dele, ele vai defender Boa, moleque Boa Galera, não esqueça de deixar o like aí, galera Pra dar aquela força, ajuda muito, galera Também não esquece De assistir o vídeo do começo ao fim, galera Ajuda muito também Ferrou, velho Ih, ferrou O Tsurugi também não fez nada no time deles hoje, né, mano Espada da morte Eu só tenho o level 2 Não tenho o TP pra usar o Godo Rodovi Então vamos com o nosso Punho da Justiça E eu tô pressentindo que a gente vai acabar tomando esse gol, velho Defendemos, mano Chupa, Tsurugi Se bem, o Tsurugi é um dos personagens que eu mais gosto, velho Que eu acho, o personagem que eu acho mais foda é o Tsurugi, velho O Tsurugi é muito da hora, mano Vai, tema Ih, ferrou E acaba a partida, galera Boa, mano Parabéns pros dois times, galera Nove para o Novo Reino do Não Usem Droga Crianças Do inscrito Pedro Cinco para o Clã do Destino do Hacknet, galera Meus parabéns de coração pros dois Muito obrigado Vocês sempre tão apoiando o canal aí Muito obrigado, de verdade Deixa aí no comentário o que vocês acharam Da ideia que eu tenho pro novo quadro pro canal Deixa o like aí também, galera Infelizmente nenhum dos dois times se classificou pra semifinal Porque cada um ganhou um, uma partida, beleza Então, muito obrigado por tudo Beleza, valeu, falou Até a próxima E... Fui!